De Ferrari na quebrada, por nós é só rajada Se for bater de frente, inveja não arruma nada Eu sou um cansador, moleque sonhador Pra quem saiu de baixo, hoje nós tá no topo De serpente a milionário, pra quem tirou de otário Cê tem que entender que nós é foda pra caralho Dias e noites sem dormir, você me julga, é isso aí Falar é fácil, mas nunca sofreu, porque eu sofri Falar é fácil, mas nunca sofreu Falar é fácil, mas nunca sofreu Falar é fácil, mas nunca sofreu Chegamos no Qatar galera E por incrível que pareça Estou nesse lugar do mapa aí galera Estou no Qatar Vim ver a Copa do Mundo E também conhecer esse país Totalmente diferente Do Brasil, outra cultura E esse aqui é o hotel Que a gente vai ficar Então já deixa o like porque agora eu vou começar o vlog De uma hora aqui no Qatar E vocês vão acompanhar tudo Que eu vou fazer Tudo diferente eu vou filmar pra vocês E bora gente, aqui já é o início Já do hotel que a gente vai ficar Estou doido pra ver o quarto Que eu vou ficar também Se é um quartão top Chama pai Aí que a nossa equipe Blaze Ei, você vai ficar no quarto comigo? Não, não vou não Você tem que se dar o zero cara Não, mano eu não jogo Free Fire, dá licença Não, jogo Free Fire, tá bom? Meu bagulho é o YouTube aqui Minasso Biclava Botar um gelinho agachado Não quero ver sua capa não Sai pra lá Geminha, geminha Você não quer pôr geminha? Ah, sai pra geminha pra lá Mano, olha esse hotel Cara Chama pai, bora Olha, entramos aqui dentro Olha que coisa linda esse hotel Gente Detalhe, pra entrar no hotel É igual entrar em aeroporto Tem que passar até a mala Lá no raio X Olha que legal Diferente Gente, diferente Olha isso aqui Hello Chama Ele achou que era uma tapioca Não é tapioca não? Pra que que serve isso aí? Não? A gente é recepcionado assim No surquinho Thank you, man Chama pai Olha isso, mano Agora a gente vai subir pro quarto Os elevadores de ouro 24 quilates, mano É gente É sério, galera É 20 24 quilates, mano 24 quilates Aqui Mano, eu não tô mentindo, galera O elevador é de ouro O cara acabou de falar Qual o seu servidor? Ah, 13 A gente tá no 11 Ah, o meu tá mais alto Quanto mais alto, mais caro Sabe, não foi não Tem que passar o cartão Tem que passar o cartão Juro, galera Mano, o elevador é tudo de ouro Vim passar de vocês Bora Tchau, João Caetano Valeu Nossa, olha o tamanho disso aqui Tchau, vai tomar nos olhos Tchau Tchau, nós se vê depois Nossa, mandou uns quartos aqui Tiago Nós tá no catar, moleque Cadê o cartão? Quanto aqui Nossa, deixa eu entrar Opa É um 03 Fazem igual Eu fiz o aviso Me lembro, meu Deus Ele bateu na porta Tudo meio errado Tá no apartamento errado, gente Aqui, ó Aqui, mano Nosso quarto é aqui, mano Eu tô ansioso Vai, quero ser o primeiro A ver, peraí Não, eu vou Eu tô nesse quarto Liga a luz, Tiago Mano, toma aqui Caralho, véi Liga a luz Liga a luz Liga a luz Ai, ai Olha o cartão aqui Mano Olha o nosso quarto No catar, moleque É nosso lugar Vocês só tem Olha a visão que nós tem, mano Olha isso, gente Mano, do céu Tem Quem tá aí Mano, vocês tão aqui, velho Eu tô aqui Eu só vi vocês Desculpa Você tá com quem aí? Ninguém, gente Vocês não conectaram o Wi-Fi Não A minha mãe Você tá tomando Só que o Wi-Fi O quê, moé Deixa eu ver o seu quarto É igual É igual? É igual, não é? Tiago do céu Nossa, é muito mais chique Que o nosso Caralho Nossa, mano Vamos, Tiago Pra o nosso quarto Vamos, Tiago Tiago, ele tá trancado Sua culpa, mulher Deixa eu ver se eu tenho aqui Ah, viado Não ficou trancado pra fora, viado Ah, vou ter que descer lá Puta, Guiana, deu cinco minutos Só vai Vai lá Vamos esperar Ah, não Você é muito burro Ah, vai Conseguiu Tá, Tiago Você bate aqui Cadê o meu cartão? Cadê o meu cartão? Devo o meu cartão Beijo, meninos Beijo Mais tarde Tá bom Nossa, a Tiago Caramba, foi muito burro Caramba, foi muito burro Caramba 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 Então, gente Esse aqui é o nosso hotelzinho Esse aqui é o nosso quartinho Delis Cama aqui é minha Vou deixar a maior cama aqui pra você Tá, Tiago? É, eu tava olhando ali o banheiro, mano Parece que o banheiro O peixe tá trancado Acho que o banheiro é aqui, né? Ele Ó, banheiro Tem aqui uma 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 banheirinhazinha, né? Pra tomar um banhezinho Tem chuveiro Normal, ó E você pode perceber, mano Que é todos os caras puxam Meio que pro tom de ouro É, ó Tudo tomzinho de ouro Tipo O bagulho é extentação É Zica, mano Zica, zica Então assim A arte, tá ligado? Mano, bagulho deles mesmo Deixa eu ver o que tem aqui na geladeirinha Ó E aí, galera Eu ainda vou fazer um vídeo Experimentando Todos os refrigerantes aqui do Qatar Tá ligado? Ó, você pode ver, ó Tem umas coisas que não tem no Brasil Ó, tipo isso aqui O que é isso aqui, ó Mujite Aí você pega esse outro bagulho aqui, ó Não sei o que é isso aqui É Mas, ó Tem umas coisas aqui Que só vai ter no Qatar, ó Ó, isso aqui, ó Tipo um Guaraná diferente Gente, não sei Tá vendo, ó Marina Tipo Que marinda Enfim Eu vou gravar um vídeo É, ó Uma água tônica Como que é Experimentando Tudo esses bagulho O Thiago também vai gravar um vídeo No canal dele Experimentando as comidas típicas Vai, mano Galera, é isso, mano Esse é o nosso quarto Agora A gente vai arrumar Nossas malinhas aqui Que a gente vai passar Cinco dias Aqui nesse hotel Tá ligado? Vamos passar então Cinco dias aqui E amanhã já Que eu vou gravar pra vocês E a gente já vai Conhecer o estádio E também Participar do primeiro jogo do Brasil Então bora Vamos tomar um banho, né mano Foi 13 horas de voo Tomar um banhizão Arrumar nossas coisas E daqui a pouco A gente vai sair pra jantar, moleque Chama! Aí, gente, ó Saímos agora do hotel Tamo dando Tamo indo lá pro restaurante Tá parecendo a Avenida Paulista Não tá não? Um pouquinho Olha isso Aí, ó Chama! Olha, esse jipe aqui É muito massa, véi Olha quem falou Quem falou que não tem trânsito Aqui no Qatar Olha aí, ó Chama, filho Ó, então o lugar Que a gente veio Jantar Esse lugar lindo Aqui no Qatar Mano E o mais massa, ó É que aqui tem Narguile, véi Ó, aqui no cantinho Aqui, ó Narguile, mano Chama Narguile, mano Tem Narguile, véi Olha isso Que bacana Mano, ó Esse lugar aqui de dia Deve ser Maravilhoso, mano Olha isso aqui E eu, tipo assim Nunca vi um restaurante Que tem Narguile, véi Já vou fumar um nega Olha que mágico Isso aqui, moleque Começou a tocar uma música E aí tem um show aqui, mano Ai, não É muito mágico, véi Olha lá, lá, lá Que isso? Olha Nossa, que massa, véi É um show de égona Olha aí, ó Chama, ó Achando o joguinho Da copinha lá Ó Ó Primeiro dia no Qatar Já não é arguile, pai Vem, velho 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 Olha, o Thiago não ventou O Thiago já tá mexendo lá no Roche, ó Tá rebolando o Roche dele Irmão, eu pedi pra você mostrar o Sheep aí aquela hora Mas você não mostrou, ó Mostra aí De novo Mostra o Sheep aí, bora, fi Chama, fi Que porquê é Mostra, mostra o Sheep agora Mostra aí, ó Mostra aí Bom, galera Depois daquela janta maravilhosa Finalmente chegou a hora de descansar E amanhã Vamos ver esse país de dia Porque até agora não viu o Qatar de dia, moleque Então bora Até amanhã E bom dia, gente Mano Acordei Foi logo Uma hora da tarde aqui no Qatar, velho Ó E a gente vai acordar Com essa bela vista Você chega aqui, ó No cantinho aqui, ó E escolhe aqui Open curtain Você aperta aqui, ó Olha lá, ó Olha isso, meus amigos Finalmente É dia Aqui no Qatar E olha só Parece que é fake Atrás ali da Da janela, gente Parece que é fake Parece que é uma paisagem Parece que é mentira Mas não é, mano Juro Eu acordei aqui agora há pouco Fiquei sentado aqui nessa cadeira Eu fiquei desse jeito Falei, mano Esse lugar não existe Tentei procurar defeitos Aqui onde eu tô, né Tentei procurar sujeira no chão Galera Simplesmente é lindo Eu não vou ficar filmando muito Aqui da janela, não Que não interessa muito Eu vou mostrar na prática Lá embaixo Mas tecnicamente, mano Não tem uma sujeirinha Nos lugares É... Olha ali, galera Eu que tô acostumado lá no Paraná Que é pé vermelho Que tudo é terra lá Olha lá Olha como que é o terreno aqui, ó É tudo Tudo, tudo Areia, mano Olha que louco Então é isso, mano É o seguinte Já tomei um banho Já me troquei É... É agora... Mano Acordamos tardíssimo Uma hora da tarde E aqui em Doha Escurece às cinco da tarde Então a gente tem, mano Cinco horinhas Pra gente sair rondando Então já vamos almoçar E vamos ver o que tem Pra gente fazer aqui Demorou? Olha só Finalmente Vamos Pisar Em solo do Catar No dia, gente Olha isso, mano Já fizemos nosso grupinho aqui Bora Hoje é jogo do Brasil, hein Brasil É verdade, mano Hoje é jogo do Brasil Eu também vou ter que Me fardar aqui de Brasil É esse aqui? É esse aí Esse é o Uberzão Galera, o que a gente vai fazer agora? Agora aqui no Catar Tá rolando uma parada Que se chama É... O encontro dos brasileiros Tá ligado? Eles tão fazendo um aquece Antes do jogo Porque o jogo do Brasil é hoje Então a gente vai lá Nesse aquece Só pra almoçar Depois a gente vai conhecer Algum shopping daqui Tá ligado? Olha aí Já estamos no Uber Ó, Mr. Beach É, chama Olha como é lindo aqui, moleque Ó Olha como é lindo Ah, Uber bonitão It's beautiful, hein, man It's beautiful É Aqui você tá ligado Que é preso, né Você tem que fazer esses bagulhete É, mas você chama de bonito Cara legal É, isso aí É, it's beautiful Olha que massa, mano Que lugar sensacional Beautiful, bonito É, a city beautiful Ah, vai ficar melhor ainda Olha, tá falando que vai ficar melhor ainda pra lá, gente Olha só Esses dois prédios Lá ainda à frente, mano Que coisa linda Mano do céu Pra lá? Pra lá? Que onda Ó, abriu teu teto solar Que faz Olha aí Nossa, gente do céu É verdadeiramente um arranha-céu de prédios, tá ligado? Olha isso, mano E é legal E aqui é cheio de túnel, tá ligado? Toda hora você passa por baixo de alguma coisa, velho Aê, chegamos, moleque Olha isso, velho Tá começando a chegar os brasileiros aqui no nosso encontro Olha só Mano, é que nem eu falei Como eu sou do Paraná Terra vermelha Olha só como é o chão aqui, mano É tudo areia, velho Tipo, isso aqui é a terra do lugar, mano É areia Ó, tá começando a reunir uns brasileiros lá, ó E agora tudo indica A gente vai fazer o encontro de brasileiro aqui no Catar, moleque Olha, quem fala que aqui não tem nave também, fi Ó, mustangão logo de cara Tubarão, né, tubarão? Você tem um mustangão igual esse no Brasil, né? Eu tenho Entendeu? Mas, mano, no Brasil esse carro é uma... É, aqui deve ser normal Caramba, mano E eu gosto que olhando os carros aqui, tá ligado? Toda vez que aparecer uma nave eu vou filmar pra vocês Ó, que tudo indica os brasileiros estão indo pra lá Então bora pra lá Ó, já vem aqui, ó Pra sempre, fenômeno Mano, ó Pelo que não entendi Então eu acho que o Brasil pegou essa parte, ó Só pra eles, hein, mano É, né? Eu acho que não, porque nós temos maneiro de botar bandeira na janela, assim, pra fora Não, mas esse lugar aqui é a praia Eles pegou só pra eles, mano Não tem outro time aqui, tá ligado? Acho que outro time não encosta aqui E aqui, ó É a praia Destinada só pros brasileiros, tá ligado? Que é Onde o Brasil pegou Ó, prainha calminha Bonitinha A gente vai ter que entrar na água do Catar, viu, mano? Mano, não hoje, né? Porque vai ter... Mano, olha que lindo, gente Olha isso Olha que água limpinha, mano Extremamente limpa Maravilhoso Olha só a arquitetura aqui, tá ligado? Mano, maravilhoso Maravilhoso mesmo Aí você pega lá pra lá Ó, ótima, ó Olha isso, gente Mano Muito lindo, velho Deixa eu tocar na areia Chama, velho Mano do céu Olha que água limpa Olha isso Como é meio que um balneário, né, mano? Não vai vir onda Mas a gente vai tentar depois ir pra uma praia Que é tipo o alto marzão assim mesmo, tá ligado? Aí vai ser da hora Mas, mano, que lugar lindo Pra tirar uma vibe não tem coisa melhor E quem disse que eu não ia trazer meu personal trainer, mano? Ah Nossa, mano Vem, pai Mandei até mensagem pra tu Não, pai Eu tava falando isso hoje cedo Caralho Mas vai treinar no Qatar, pai Deixa eu falar Chamou o Parguini Ó Não Costa, deixa eu falar Chamou pra beber Chamou pro pré-treino Nem deu uma... Nem... Nem responde mesmo, mano Não, mas... Vai ter localização Chama eu, pai Chama eu que eu vou treinar, pai Trouxe um pré-treino, pai Fechou, demorou Não, é verdade? Pode contar que eu acordei duas horas da tarde Sim, eu vi os stories Dormiu? Acordei duas horas da tarde No Brasil é oito horas da manhã É, tudo certo Então, mano Ô, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Na realidade É um esquenta, né Um pré-esquenta aí pro jogo do Brasil Só que é duzentos homens pra cada homem Então Na hora As mulheres já podem ficar tranquila Que não vai rolar nada Então, fechou Amém Dos vistas homens pra cada homem Mas é... Pra quem curte futebol É o que nem mostra É, mano Mano, você tem que entender Que os caras aqui Vêm pro Catar pra assistir um jogo É, com certeza Só que assim A gente vai só dar uma almoçada aqui Depois a gente vai lá pro shopping Jogo E treino, cara Não, calma Tem que ir no shopping Então, bora, bora no shopping Eu não fui ainda Que tem um rio Isso Isso aí mesmo Então, bora Então, isso Vamos dar uma almoçada Típica brasileira E bora E, ó, galera Olha que massa As viaturas Aqui do Catar, mano Nossa É uma Audi Aí sim, hein Mano É tipo uma Audi Sei lá Q5 Q6 Q8 É bagulho doido Tá ligado As viaturas aqui É papo de Meio milhão pra cima Lá no Brasil Olha aí Já chegamos no centrão Olha que coisa linda, gente Nossa Velho Mano E as ruas É muito limpinha Tá ligado O Renato vai tirar a foto Olha isso, mano Gente, é maravilhoso aqui Tá ligado E tá passando cada carrão pela gente Não tô conseguindo filmar Mas Bantry É Já carcei o Frank Ferrari Meu Deus do céu, velho Cadê? Olha só que Olha só que louco, velho Olha o shopping, moleque Que coisa linda Shopping? Olha só que coisa linda, mano Chegamos E é cheio de propaganda Aqui as paradas, velho Que coisa linda Olha esse carrão aqui, mano Esse carro lá no Brasil No mínimo Dois milhões de reais Aí você olha ali, ó Tem um Corvette ali, ó Olha isso, mano Esse carro aqui, ó Tem um Corvette C7 Mano, ó Corvette C7 Mercedes V8 Um Bentley Olha isso aqui, agora, ó Mano Olha esse carrão AMG G63 Tudo isso no Qatar, moleque Olha isso, velho Só carrão top E olha só o que tá chegando ali, mano Ó Duas aventadoras Um do lado do outro, mano E ó Shake ainda, mano Olha isso Caralho É louco É só isso pra nossa vida Olha isso Bom dia Se Deus quiser Tiagão, dia é nóis, hein, pai Não sei, velho Vamos entrar nesse shopping Vamos Tiago? Hã? Você já tem É, você já tem? Eu tô brincando Vamos entrar no shopping Bora, bora Mano, esse cara tá Dois shakes Com duas aventadoras, mano Tá ligado? Esse aqui é o sonho do Velho De qualquer amigo Tá ligado? Aí, ó Vamos entrar pra dentro do shopping Mano, gigantesco Olha isso, mano Caraca, velho Meu Deus do céu, gente Cê é louco, velho Mano, é tudo aqui Você fica de boca aberta Tá ligado? Olha o tamanho desse shopping Meu Deus do céu Nossa senhora A gente vai escolher alguma loja aqui Porque, gente É um infinito de loja Se você observar mesmo É muita, muita loja Olha que legal, mano Olha isso Olha, mano Pena que só pode criança, mano Mas dentro do shopping Dentro do shopping Tem Essa parada aqui Mas olha o tanto de loja Vamos fazer o seguinte, João Você que conhece mais das marcas Vamos escolher uma loja top pra entrar Bora Gucci Já tô aqui no Balmain aqui Então bora Balmain, deixa eu falar? É, mas vamos tipo no Calvin Klein Calvin Klein é mais pai Hã? Balmain é mais top que Calvin Klein Isso aí, né? Vamos no Balmain Então bora, eu não conheço Calvin Klein mais pai, cara Hã? Calvin Klein é top, mano É, é top Desumilde 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 Então bora, mano Olha aí, ó Começou As lojas Agora a gente vai achar As lojas top Mano, pensa num shopping Gigantesco, mano Olha isso, velho Ó, eu vou passar nessa loja Da Balmain Só pra vocês verem Quanto que custa Algumas coisas, moleque Vocês vão ver se o bagulho É caro ou não Olha essa loja Que coisa linda, mano Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus do céu, pai Ó, só pra vocês verem, mano Essa blusa de frio aqui, ó 6.760 mil Catares, tá ligado? Que vai dar uns 10 mil reais Ou mais Quase 9 mil reais 10 mil reais Caro, mano Uma blusa 10 mil reais 5 mil reais uma desse aqui, ó Então, mano Viemos na loja errada Vamos embora Não, né Uma camisa Não, vou comprar um tênis pelo menos, né Olha esse tênis Que coisa linda, mano Eu não quero Todo mundo fala dessa marca Eu vou comprar algum bagulho hoje aqui também E olha aí, gente Ó, chinelinho da Balmain Tem no Brasil isso aqui? Tem? Não tem no Brasil essa loja, né? Não, tem só no Cidade de Jardim Olha isso, mano Tem uma rua da Cidade de Jardim? Tem Balmain Ah, então tem Tem em São Paulo, né? Então, mano Então é isso É, eu não vim fazer compra de roupas, tá ligado? Eu gosto de usar mais outro mais largona, assim Tipo Nike É Só mais soltona, assim Essas paradas de Tipo, muito chique, mano Eu ainda não me aprendi A me vestir assim, tá ligado? Tipo assim, você Eu te acho um cara muito estiloso Você e meu amigo Léo Eu já não tenho esse estilo, tá ligado? Não é ainda Mas você tá estiloso, pô Mas eu tenho que aprender, tipo Eu tenho mais estilo, tá ligado? Eu tenho... Tá estiloso, pô O meu estilo é esse aqui, ó Bramundinha, pá Chama, rapazê Mas... Mas eu mostrei isso que é bonitão, mano Isso que não é pra mim, não Eu quero uma loja mais de boa Então bora Vamos procurar O bagulho é nós passear, tá? Então nós vamos passear aqui na loja Que daqui a pouco é o jogo do Brasil, moleque Gente, olha que legal Isso aqui, ó É de decoração pra casa, tá ligado? Quanto que você... Esse gigante Um milhão de reais 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 Isso aqui, ó Quando eu tiver a minha casa Eu vou ter um desse Lá na... Eu vou ter Num grandão, né? 41 mil catares Não igual esse, né? Mas... Olha que legal, mano Caramba, eu não sabia que vocês quiserem ter um cara não, mano Parece que... Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso aqui, então De cristal, gente Mano, 141 mil catares Vai dar uns 200 mil reais Só essa peça aqui em cristal, tá ligado? Mano, é muito caro Vocês não tá ligado Cê é louco, mano Olha isso Quase 100 mil catares Vai dar uns 130 mil reais Só isso aqui, ó 130 mil reais aqui, ó Cês tá vendo um preço de um Camaro aqui atrás de mim, ó Esse aqui você troca um carro top Lá no Paraná, mano Lá no Brasil 140 mil reais Só essa peça aqui, ó Ó, vi nessa loja agora aqui, ó Essa loja chama Footlookers A gente veio ver uns tênis É... Umas roupinhas, ó Já tô levando aqui, ó Três camisetinhas que eu vou levar Até que tem uns tênis loucos aqui, mano, ó Esses aqui, ó Esse aqui já foi Nossa A gente também tá procurando uma loja De aqueles tênis mesmo Tipo, que é raríssimo, tá ligado? Olha isso aqui Coisa massa, mano, ó Eu já... E eu aqui com meu tênis sujo aqui, ó No Catar Tênis velho Tênis antigo, ó Olha aí, ó Não dá nada não Aqui é, mas é simples Olha aí, ó Só uns tênisão brabo, pai Louco, hein? Galera, não resisti, mano Eu voltei aqui E comprei Mas eu comprei só uma camisetinha O Thiago comprou umas coisas também E é isso Agora, bora Ô, bora que tá chegando perto da hora do jogo, mano Bora 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 Bora, bora Olha isso, mano Mais uma vez O shopping lotado, velho Falta, tipo, uma hora pro jogo da Copa E o bagulho ainda tá lotado aqui, velho Meu Deus do céu Olha aí, saímos aqui fora Olha esse lugar de noite, mano Eu vou ficar assim Nesse primeiro vlog de uma hora Eu vou falar Meu Deus, nossa É que realmente Aqui no vídeo Pode não parecer Mas esses perdos aqui São enormes, gente Olha, eu vou tentar fazer uma parada aqui Que eu não sei se posso Que eu vou tentar, galera Filmar a moto da polícia Olha isso, gente Olha a moto Da polícia, mano Ervosa, gigantesca Massa pra caralho E aqui é polícia pra tudo que é lá também Isso tá tudo Tô organizando a parada aqui Agora vamos Que a gente tá atrasado pro jogo Então bora que a gente agora vai assistir a Copa do Mundo E ver o Brasil jogar, gente Olha o soprão aqui dos novos, ó Chama, parceiro Nervoso, mano Chegamos aqui no hotel Mano, é o seguinte A Brezi acabou de entregar nossas camisetas da seleção Porque número 7 Quem não sabe, 7 é o número da sorte Por quê? Porque eu nasci dia 7 Aí eu falei que é o número da sorte O meu também, dia 10, ó Ó É mesmo? Deixa eu ver a camiseta, mano É a camiseta oficial da seleção, mano Olha isso aqui Ó, olha aqui E detalhe, além da camiseta, mano Eles te deram também, né? Ah, então Acho que eu tenho que pegar lá Não te deram, mano Mano, eles me deram mil catar pra cada um pra gente gastar Mano, isso aqui Isso aqui não é valeu pra pagar um Dá uns 1.500 reais, né? Por aí, ó Olha que legal a moeda, mano, daqui E é o seguinte, Thiago Vou fazer uma edição mágica aqui Segura aqui, ó Tá vendo a mágica aí, ó? Ó, sem tremer, hein? Ó como que eu vou vestir essa camiseta, ó Uau Nervado, enviado Ficou bonitão, hein? Calma, papai Renato E aí? Ah, não Ficou bala Nossa, mano Ei, deixa eu falar Vamos ver Já vamos fazer uma animação aqui pro Brasil? Mano Ninguém Nossa, vamos fazer a edição também? Do tênis? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó Caralho, senta ali, ó Ó, não, não Eu vou jogar aí Segura Segura, ó Eu vou jogar um primeiro Você estica o pé E eu vou colocar Ó, ó Uou Pera aí, então prepara outro aqui, ó Já vou pegar outro Esse aqui eu vou jogar de longe, hein? Eu vou dar uma picuda É, dá uma picuda Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, segura Vou dar uma picuda Ó, um, dois, três e Uou Meu Deus do céu Que erro Chama, pai Meu Deus Mano, então é o seguinte Como eu falei, mano Aqui escurece muito rápido Então agora A gente tá indo Pro jogo do Brasil Esse cara Tá na Copa, no Catar Fazendo aniversário Porra Seu aniversário é hoje? É mesmo? Fez aniversário, irmão É mais, irmão Tamo junto Quatro horas? Ficou brabo, vinte e dois Nossa, novinha ainda Nossa, novinha, mano Esse moleque vai Eu sou mais velho de todo mundo aqui Você acredita? Eu sou quase mais velho Uhul Então bora, mano Bora Que o jogo do Brasil Que vlog de uma hora, hein, mano O vlog de uma hora Assino A Copa do Mundo E a Seleção Brasileira Jogar Você é louco, torcer Só aqui Só aqui no canal mesmo, filho Aí, ó Prontinho pra Copa Tô gravando tudo Do celular, filho Hoje é o iPhone, filho Você vai E, mano, olha Minha primeira camiseta Oficial da Seleção E bora, minha gente Bora que agora Eu vou mostrar pra vocês O ingresso da Copa Que é a coisa mais lucra Do mundo Bora lá Esse aqui é o ingresso da Copa? Esse é o ingresso da Copa Quanto que custa Um negócio desse hoje? O que é a Copa do Mundo? Aham 4 mil dólares 4 mil dólares 20 mil reais Meu Deus do céu 20 mil reais Mas se eu vender lá na frente É muito mais caro Ah, eu vou bater em você Galera, esse aqui é o pessoal da Blaze Ô Quanto você quer, Nel? 20 mil reais, vale Eu dou que tem 500 Ah, eu tenho isso aí também Sai pra lá, rapaz Olha isso, mano E olha que massa, galera, ó Renato também Onde você está? Albânia Hã? Albânia 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 Índia? Não, não, Itália Itália? Albânia 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 É, Brasil Brasil Tamo junto Tamo junto Que nóis Agora, gente Eu vou filmar aqui pra vocês Olha que legal isso aqui, mano Experiência First FIFA World Cup Bora Olha, então vamos lá Aqui atrás está todos os patrocínios McDonald's, Coca-Cola, Visa, Blaze Enfim Vamos abrir aqui, ó Vou comer de abrir, velho Bonito, hein? Caraca É um imã, ó É um imã, Thiago Nossa, não é nunca mais vai esquecer isso Mano, isso aqui eu vou levar pra casa, velho Com certeza Então, tecnicamente, é só uma capa, tá ligado? Você puxa aqui, ó Isso aí é o nosso ingresso pra entrar no jogo Nossa Nossa, então esse aqui é o nosso ingresso pra entrar na Copa do Mundo e no jogo do Brasil Olha isso, mano Não, mano Não é imitou, viado Você é louco, tá Isso aqui eu vou colocar lá na minha estante, tá ligado? E dá pra fazer sorte isso aqui, ó Você vem aqui Abre E deixa assim, ó Nossa Nossa Você tá muito elegante Eu vou poder falar pros meus filhos, tá ligado? Tá ligado, velho Hoje o Brasil vai jogar contra os camarões Logicamente você tá assistindo esse vídeo, já sabe até o resultado, mas ainda não sabe Não, porque a gente tá gravando esse vídeo só agora E bora, gente, bora Que quem gosta de futebol é agora, mano Bonitão, qual que é a sua aposta? Minha vida, então, eu acho que hoje é 8 a 1 Tá, porra E aí no segundo tempo, mentira, tô zoando, tô zoando Eu coloquei 2 a 1, viu? 2 a 1? Também, 2 a 1 também Então bora Cadê só tem esse bagulho aqui também ou não? Aqui, ó Olha aí, mano Isso aqui custa 20 mil reais, você tá ligado? Na verdade, isso aqui a gente vai pegar depois, amaldurar e colocar um quadro Isso aqui é como se fosse... A gente usa assim depois Eu levo pra casa, tiro o ingresso aqui E aí usa depois Ah, não tinha visto isso aqui não Nossa Uma experiência pra ficar na sua memória Nossa Mano, esse que vai chorar, você vai chorar Depois que eu chorar Eu nunca mais resolvi ver um tendência na minha vida Então vamos, mano Entra aí, galera Bora, 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 bora Bora, gente, bora O fundão é nosso O fundão é nosso Chegamos no estádio Olha só o tamanho, minha gente Olha lá, moleque do céu, velho Olha só o tamanho desse estádio, minha gente Esse aqui é o estádio onde a gente vai assistir o jogo do Brasil, moleque Olha isso, mano Tô nem acreditando, velho Olha o tamanho disso Mano Vocês não tá ligado Então já deixa o like se você tá conversando com o Brasil nessa copa Deixa muito like Deixa seus comentários, mano Vocês terem a sua grata no Qatar, velho Até agora, velho Não tô acreditando, mano Oi, o bagulho tá aqui na minha frente, velho Olha isso Então, mano Acredita aí nos seus sonhos, tá ligado? Juro por Deus, mano Eu era empacotador de mercado Eu trabalhava Eu trabalhava empacotando Mercado mesmo, mano Trabalhei como empregador Eu trabalhei como motoboy E agora estou aqui, ó Do lado do estádio da Copa do Mundo Pra ver a seleção brasileira Que é o meu amor, minha paixão No Qatar Tá ligado? Então acredita em você, mano Acredita porque eu acreditei E olha só onde eu tô, moleque E detalhe Tô do lado de pessoas famosas aí Que vocês conhecem, né, mano Que eu nunca na minha vida pensei que ia conhecer também Lá dentro do estádio, com certeza também Vou encontrar outras pessoas famosas Influencers Então, mano Então é isso, mano Acredita em você Trai nos seus sonhos Não desista Porque agora, ó Eu tô vivendo meu sonho E é o seguinte Eu tô aqui pra mostrar pra você, gente É nóis, moleque Ó, chegou a entrada, ó A gente vai entrar agora dentro do estádio, mano É igual entrar no aeroporto Olha lá, ó Então vamos estar reunindo aqui a galera Pra ver como vai ser E olha quem tá aqui na minha mão, galera, ó Lembrando Vocês têm noção como que eu sou, mano Eu nunca mais vou esquecer o que a Furioso Fez por mim esse ano Ajudou muito Tá ajudando eu no Drift Tá ajudando tudo Então, mano Furioso Segue eles lá no Instagram Tamo junto demais, tá ligado? Ó, eu tô levando vocês comigo Aqui na Copa Que isso? Beijando meu pescoço, cara? Tá um beijinho Ó, você para, viu? Você para, viu? Mano Então é isso Tô levando vocês na Copa Junto comigo E é nóis, Furioso Tamo junto Agora bora adentrar pro jogo, moleque É nóis Olha aí, ó Adentramos pra dentro Mano, eu vou falar pra você O bagulho É pior que entrar no aeroporto, mano É revista em cima de revista Tive, mano Mano, não deixaram entrar quase nada Mas foi top Muita segurança E agora eu estou mais perto do que nunca Do estádio Agora o lugar da foto é aqui, meu amigo Foto pro Instagram Né, mano? Então chama, pai Olha, cada vez chegando mais perto Cada vez chegando mais perto Mano, muita gente Muito brasileiro Olha isso, mano Que deu pra aí Vocês já sabem Como foi o jogo Vocês até aí de casa Assistiu o jogo aí Mas, mano A gente vai assistir ao vivo, mano Ele é copo Passando em cima do estádio Mano, é muito, muito grande, cara Vocês não tem noção, velho É gigantesco Mano, já foi esse no estádio Usar um grandão assim? É isso, cara Tropa, é muito gigante Tchau, papo reto Pra geral que está assistindo Eu acho que é um dos maiores estádios do mundo Cara do céu Diz que eu acho que cabe 80 mil pessoas aí dentro, mano Tá maluco Não, se bem que o Nobruzeira Já ocupa alguns lugares Por causa do nariz, né? Mas de reta Deixa eu ver se o nariz é grande Tá de lado ainda Chama, pai Olha isso, mano É muito grande, velho Bora, família Olha aí, agora sim Vamos subindo as escadas Olha isso, velho O bagulho vai ficando cada vez mais grande O bagulho vai ficando gigantesco, velho Caralho, velho É muito grande Mano, olha isso Vocês não tem noção Caralho, velho Chama Mano Grande ou não grande, Mirella? Muito grande Mano, olha isso Já foi assim no estádio? Não, assim, desse tamanho aqui, assim Nossa senhora Eu tô impressionado, velho Mano Gente, vocês não tem... Eu tô... Eu tô tipo assim, mano Sem reação Nunca fui no estádio de futebol Nunca E logo o meu primeiro Do mundo Acho que eu vou nos maiores do mundo É isso aqui, velho Aí bora Bora se juntar, se eu não vou me perder Que facinho Aí, ó Chama Ó Legal E aí, ó Estamos entrando, ó Alô, Greg Ah, moleque Chama, Blaze Nossa, mano Eu tô ligado Você tá nervoso Nossa, mano Nossa, mano Ó, vou mostrar tudo Que ninguém tá mostrando, hein Chama a boca É, nóis Fala, John O que que é isso aqui? Isso aqui é o camarote da Blaze? Não Da Blaze não É o que? É o Hospitality, no É tipo Top? Nossa, olha lá, velho Olha o High Comer 3 Você tá muito ardeiro, cara Você tá muito ardeiro Olha o High Comer 3 O que que é isso aqui que a gente vai ficar, Nico? O que que é isso aqui? Ah, você tá falando comigo? O que é isso aqui? É um Laude, cara É um Laude? Mas tem xixa aqui? Xixa Narguile? Não, não Tem champanhe É, champanhe? Aí, ó Ó, a gente ganhou Camarões das Brasileiras Poceira? Bota, bota, bota Bota, bota Poceira O que que é isso aqui? Ah, um carregador Só que Top, mano Fecha a mão, fecha a mão Olha aí, ó Isso aqui é um carregador, então Que massa, velho Olha o Laude, mano Nossa, velho É onde a gente vai ficar Caramba, mano Ó, é o seguinte, João Já falei com todo mundo Que é um vlog de uma hora, tá ligado? Quanto que você acha que vai dar o placar aí? 3 a 0 3 a 0? 3 a 0 Ó, deixa eu entender Isso aqui é uma área VIP Tem comida, comes e bebes Mas depois a gente vai lá pra onde tá o Pampo Você já foi lá ver? Você não consegue me levar lá não? Pode mostrar? Fala com a mulher É muito longe? É muito longe? Ó, pelo que eu vi aqui, galera, ó Tem um restaurante aqui, tá ligado? Achei o lugarzinho que tem aquelas biritas, pai Aí, ó, tem umas bebidinhas aqui, ó Vamos ver o que dá pra fazer E bora dar uma questão do jogo Ô, Boca, você aprendeu agora a minha intro? Como que é? Fala alta aí Fala, galera, Renato é na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje Tá aí, Renato Brew aqui na Copa do Mundo Aí Você não tá no turno Não, tá todo mundo A troca que lutar Você viu, né? Esqueceu dos amigos Fica no voto Você no turno Mano, relaxa, caralho Mas todo jogo é assim? Todo jogo tem isso aqui? Aqui, né? No Qatar, né? Caralho, mano Aqui, olha só Entra Esse patrão, hein? Meu Deus, será, mano? É pré-jogo Tá todo mundo bebendo Todo mundo formando Mano, o bagulho é doido, mano. Isso é louco, velho. Meu Deus do céu, olha isso. Caraca, gente. Que louco, velho. Mano. É muito grande, velho. É muito grande, é muito grande. Olha isso, velho. Que prazer, mano. Tiagão do céu. Viado, o pior bom do viado. Caralho, mano. É o melhor dia da nossa, velho. Gente, sério, é muito grande. Pode? Pode ser deportado. Foi minha, mano. Meu Deus do céu, velho. Juro, é muito grande, muito, muito grande. Olha, já estamos sentados aqui. Mas lembrando, meu primeiro jogo, meu primeiro estádio. E, mano, vocês não estão ligados. Olha lá em cima, mano. Olha isso. Olha o grande, gente. Olha isso. Isso aqui que vocês estão vendo, é lá. Olha, tá vendo aqui? Olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom. Olha isso. Então imagina o tanto de gente que tem. Ô, Tubarão, já foi no estádio de muita gente assim? Mineiro, é um lugar mais... Mas é tipo assim? Não, lá do cabo, 60 mil, que deve caber uns 80 mil. Caralho, mano. 80 mil pessoas aqui, mano. Olha isso, velho. Então já vai começar o Brasil jogar. E bora, Brasil! Bora, que esse aqui é o vlog de uma hora do canal Renato Garcia. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Nossa, velho. Olha isso, mano. Olha o show. Tá começando. Meu Deus do céu. Me chama, vim. Cara, olha isso, olha isso. Olha, olha lá. Eu nem acredito que eu tô aqui, meus amigos. Olha que louco, mano. Brasil, camarões. Mano, é show. Muito show, mesmo. Caralho, velho. Que mitos, velho. Você tá louco. Tá pra acreditar, velho. Olha o seu fraco. E a corpulsão, tá ligado? Olha lá, ó. Olha isso. Premente chacoalhar as bandeiras, mano. Olha lá. Chama. Olha aí, ó. Nossa, muito bonito, mano. Muito massa, velho. Olha isso. Caralho. Vai ser um espetáculo ano do jogo, com certeza. Conforme for aparecendo as coisas, eu vou filmando aqui pra vocês. Olha lá, tá entrando agora o jogador, gente, ó. Olha que sensacional, mano. Vai ter uns telões, tá ligado, ó. Pra gente ter uma referência do que tá acontecendo. Mano, bem mágico, ó. Olha lá, mano. A gente vai ficar tão lindo. Olha lá, ó. Que legal, ó. Brasil, camarões. Vai começar, mano. Vai começar o jogo, ó. Olha isso. Olha lá, vai começar, mano. Começou, começou, mano. Vamos, tá começando, Ju. Vamos ver se vai ser algum outro. O que foi, meu fim? Mano, tá um aflito, velho. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. Caralho, mano. É muito diferente assistir aqui. Justine na TV, mano. Nossa, eu entendo. Você é louco, velho. Vou ficar em pé, Brasil. Que engraçado, velho. Opa, opa. O Brasil tá aproximando. O Brasil tá aproximando. Oi, oi, oi. Ah, mano. É muito emocionante ver daqui, mano. Olha isso, velho. É muito emocionante, mano. É muito massa. Galera, é muito massa estar aqui. Eu não tô acreditando, velho. Eu tô, meu Deus, será que eu tô aqui mesmo? Eu tô muito perto de tudo, velho. Tô perto do jogador, da parte de tudo. Isso é louco, velho. É muita gente, mano. Mano, que energia surreal. Muito louco, velho. Olha que massa, mano. Olha o Babu e Vino. 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 Eee! Olha lá, tá passando. Passou. Chama, foi o Brasil jogando, mano. Olha isso aqui perto. Mano do céu, que incrível, velho. Eu tô aqui do ladinho, gente. Olha isso, mano. Cruzou. Cruzou. Vem Brasil, vem Brasil. Olha, olha a bola. Olha isso, mano. Ah, opa. Esquenta aí, esquenta aí. Ó, mano, será que agora veio o gol? Fica nessa expectativa muito da hora. Será que agora vem o gol, mano? Vocês têm que lembrar, vocês que já assistem o jogo, mano, Eu tô aqui no momento, mano. Imagina, velho, a cidade que eu tô. Vai lá. Cruzou. Cruzou aí. Bora, Brasil. O Brasil tá de... Mano, toda vez que o Brasil chega nessa linha aqui, a gente já começa a vibrar muito, tá ligado? Vocês não têm noção, mano. Depois que ele chega aqui, a gente pula muito, vai no gol. Bora, bora, bora. Olha só, gente, ó. Deu uma falta aqui, ó. Os caras chegam a deitar, ó. Olha que isso. Os caras chegam a deitar no chão, mano. Vamos ver se vai sair um golzinho aqui. É agora, ó. É a hora que vai sair o gol, então. Vamos ver. Cobrou a falta, mano. Mano, do céu. Olha, se vai acontecer. É uma ansiedade, você não sabe, velho, que vai acontecer, mano. Ó, vai dizer uma falta de novo. Bora vai, moleque, ó. Segura, a falta é perigosa. Bora, vai começar, vai começar. Um, dois, três, cinco. Vai, sai, um, 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 um. Gol! Cara, olha como a torcida. A torcida ficou niçada. A torcida ficou niçada. Chama, meu amigo. Chama. o goleiro pegou meu deus do céu a gente ó deu o segundo tempo do jogo a gente volta aqui para essa salinha aqui ó para tomar um drinquizinho chama é isso e é isso bora dar mano por enquanto zero a zero vai estar de boa no pano muita muita ansiedade 11 4 o pedro não entrou ainda ele vai entrar será que é pedro eu vou jogar no flamengo joga pra caralho eu vou dar trabalho para editor pedro não entrou ele vai entrar ainda vai começar o segundo tempo daqui cinco minutos aí detalhe tá que é 11 horas da noite no brasil agora vai ser 5 horas da tarde 6 horas agora é mais ou menos 7 horas da tarde aí no brasil e aqui é 11 horas da noite e sete quatro é louco mano aí bora voltamos para o jogo moleque o jogo já tá rolando filho voltamos segundo tempo tô prevendo que vai sair gol aqui eu também tô prevendo vamos embora dois a um bora a gente tem um pouco de 0-9 tá mano olha aí o que é isso vou levantar vou levantar meu Deus do céu que expectativa quase mano quase 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 mano meu Deus do céu meu Deus do céu carai mano fez gol no Brasil velho que bosta mano que merda gente olha só mano torcida tudo braga todo mundo decepcionado carai velho carai velho que perdi bom você já sabe o resultado da copa então mano eu nem sei tá ligado carai sei que foi feito um gol aqui carai 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 velho carai Primeira Copa que eu venho ver, que bagulho e perde Porra Ah, mano Porra, perdemos, Thiago Perdemos, molequinho Perdemos Vai tá bom, vai tá bom Caralho Tá grascado? Tá Mano, poxa Tchau, estádio Bom prazer Bom prazer, bom prazer, bom prazer Então é assim que eu me despido do estádio Tchau, estádio no Qatar Foi da hora, sensação única É nóis demais Conteúdo diferenciado aqui no canal É nóis, Qatar Tchau Tá decepcionado, meu amigo? Eu tô triste Tá triste? Triste Tá decepcionado, John, ou não? Tô triste com você, cara Não, não, com o jogo Você já completou seu curso Não, não, do jogo Tá triste? Claro que tô, mas eu avisei pro moleque apostar Quando eu vi que tava meio pau, eu falei Tite Você apostou? Calma, eu falei pros moleque Bota mil meu, eu mando no Pix Os caras botaram só 50 reais Ganharam Mas você apostou pro Brasil? 50 reais contra o Brasil Ah, mano Calma 27 vezes Que foda, gente Agora, ó Parece até no show lá Mano Esse clima tá meio assim Eu não sei o porquê Dessa fumaceira aqui, ó Não é bagulho A câmera tá suja não É porque tem Meio que humor massa aqui Mas não sei o que Eu achei que aqui ia ser muito mais frio Mas tá de boa, tá ligado? E é isso, mano Infelizmente o Brasil perdeu Né, mano? Mas assim Não vou ficar triste Porque o Brasil já tava classificado Não é à toa que o Brasil tava jogando pro time reserva também É, até pra preservar um pouco os jogadores Eu não entendo muito o futebol, tá ligado? Mas é isso que os moleques falaram pra mim Mas, mano, pra mim O Brasil Mesmo ser perdido É Foi uma experiência muito foda pra mim De tá nesse lugar maravilhoso De ter essa experiência, tá ligado? De De tá em outro país De tá vivendo tudo isso Se não fosse a Copa do Mundo Com certeza Eu nunca teria vindo pra Catar Porque eu nem sabia que o país era esse Então, mano Tô muito feliz sim Fica com essa bela imagem aí Do fundo aí, ó Esse belo estádio O que você achou, mulher? Eu achei top É, o Brasil perdendo ou não? Tem que ter que estar classificado E tem que curtir a experiência Eu não entendo O Brasil tá classificado ou não? Tá, pô É mesmo? É Tá bom Ah, mas deu tristeza, tá ligado? Não, é Deu uma pés Mas foi uma coisa que vai ser É amém, mano E a gente tá curtindo É, mano A experiência de estar aqui Exato Por isso que eu não tenho É muito louca, tá ligado? Mas tá bom Bora, um cara que tá triste É esse cara aqui, mano Você entende tudo, né, mano De futebol, né? Eu entendo tudo, mano E aí, mano Relaxa O Brasil, ó Você não acha que o Brasil já tá classificado? Ele tinha que jogar de boa Ele já tá classificado O negócio seguinte, velho O Brasil não tinha tomado É a única seleção que não tinha tomado Nenhum gol até hoje E perdeu Perdeu pro Camarões Perdeu pro equipe Que os caras é 70 no FIFA Você entendeu? Ou seja, é bom O Camarões é o pior, velho É o pior Ah, mano Como eu não entendo futebol Bora, mano Chegamos no nosso hotel Nosso hotel bonitão Eu não sabia, galera Mas esse daqui é um dos hotéis mais top do Qatar Descobri hoje Eu descobri que, mano A diária desse hotel é 10 mil reais, mano Mais sorte Eu ganhei essa viagem, né, moleque? Ganhei o da Blaze Então tá seio Fica suave Mas, mano Que zica, velho Descobri hoje que 4 dias esse hotel dá mais de 50 mil reais, mano Olha aí, ó Vambora Chama Silêncio, silêncio Silêncio Obrigado pelo silêncio Foi Cadê? Eu vou seguir? Vamos, filho É pra cá, gente Tchau, bonitão Tchau, gente Tchau, cara Fica com Deus aí Tchau, bonitão Mostra, mostra o shape Mostra o shape Fica bem, fica bem Uhul Um dia eu vou conseguir o shape Ó, ó Um dia eu vou conseguir o shape Esse Um dia, pai Um dia, ó Um dia Ó, chegamos aqui no Hotel E, mano Estamos tristes que o Brasil perdeu Parece que eu não falei A experiência valeu demais E agora Segunda Mano Nesse vlog de uma hora Tá demais, hein Segunda noite no Qatar E o vlog ainda não tá nem na metade Então amanhã A gente vai achar algumas coisas pra fazer A gente vai tentar ir no deserto Não sei se vai dar certo Fora o vlog de uma hora Eu ainda vou gravar Uns vlogs à parte, tá ligado? Porque eu vou na rua do ouro Vou preparar pra caralho Vou experimentar os refrigerantes daqui Vou fazer várias paradas diferentes Vocês vão ver, mano Então Chegou a hora de dormir E bora Boa noite pra vocês aí E daqui a pouco é um bom dia O que foi, Tiago? Você tá feliz? Tem muita coisa aí Eu acertei no pedido, né? Que ele falava É porque como que é pão? É brod? Brod? Sei lá Brod é sangue Não Gente, chegou a comida Gente, chegou a comidinha, mano Nossa, velho O Tiago pediu muita coisa, velho Nossa, Tiago Você mitou Eu mitei, pai Já me acordou Acordou eu com... Já acordei seis e quinze Vendo o sol na cena Nossa Olha que coisa chique, velho Você é louco Vou sentar aqui Você é louco e ajudar Boa noite Boa noite Boa noite Não consegui dar essa sozinha Abre, ajuda Não consegui dar essa sozinha Boa noite Boa noite, Henrique Boa noite Boa noite Ei, vamos lá Ok Vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha o cafezinho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Isso aqui vai virar uma mesa agora Como é que virou uma mesa? Como é que virou uma mesa? Quem é que virou uma mesa? Aqui já descobriu Segura, segura Nossa Ah, moleque É o pedicapero É em inglês Inglês Olha isso, mano Nossa senhora Agora nós vamos fazer aquele Reel É Bacaninha Pra vocês lá E comentar já, molecada Bora Hum Beleza, hein Beleza, hein Beleza, pai Então vamos comer, gente Os cafés Catari 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 Sei lá como que é Mano, é tudo meio que fino aqui Eu não estou acostumado com isso Não, mano, que gostoso, mano Mano, que delícia, gente Viado, me entendi, viado Surtou, mano Eu vou falar com você Tudo isso aqui nesse prato de ouro Com 187 reais Deu 7,30 catari Ah, é? 187 reais Pra gente Real É Mas vamos ver, 180 reais Mas compra tanto pão com a mortandela No Brasil É o mesmo lugar que eu fui Ah, não, é claro É que tá barato Se for ver Mas no Brasil, não Né, mano Dizem que o próximo lugar que eu ia levar é caro É? É Vocês tem noção complexidade de pedir um café da manhã em inglês? Sendo que eu e o Thiago não falam nada de beijo Que não é mais de inglês? Hello, bye, good morning, good bye Só Mais nada Acabou Mas é isso, bora aqui, ver como é funcionar isso aqui Vamos tomar um café E daqui a pouco a gente vai sair Esquece Bom, galera, é o seguinte Chegou a hora da gente sair E pra finalizar esse vlog de uma hora Vai ser um safari Que eu creio que a gente vai andar de camelo Então, Thiago, filma aqui pra mim Ó, filma aqui Que agora eu vou me transformar Segura, hein? Em três Dois Um E Shake Haha Mohamed Tô todo agora produzido Virou Mohamed Descomplei a roupa do Shake Não, pera aí Como assim, inveja? Você quer também a roupa do Shake? Eu quero que você estrala aí Então, vamos fazer o seguinte Entra atrás daquela cortina e sai como Shake E a roupa tá ali? Tá lá Deixa eu ver Então, entra Tá aqui Então, entra, entra Então, pera aí Então, entra aí E um Dois Chacoalha Um Dois Três E Shake Saia Hahaha Não, vai me tá hoje, hein, pai? Não, vai andar de camelo, pai Vai andar de camelo, pai Então, nós dois, então bora que a gente vai tá atrasado como sempre, né, mano? Nossa, velho Então, vamos Thiago, já vou pedir no elevador Então, tá já down, pai Olha o jeito que nós tá, ó Chama, filho Mano do céu Galera, nós vamos fazer muita coisa Muita coisa nesse Qatar Vai por mim, mano E daqui do Qatar Ainda vai ter outra viagem Internacional ainda Espera Olha aqui, mano O que que eu encontro O Dinho e o Chama, mano Olha aqui Os caras da... Tchau, tchau Mano do céu Ué, não comprou, não comprou, cara Não, mas é tudo de uma... A boca da garrafa Oxi Ai, estou embora Tchau Ele ficou no onze Caralho Ele ficou no onze Ele ficou no onze, mano Ele ficou no onze, mano Ele ficou no onze, mano Preparado O que 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 Linho e o sol É, mano Tá bom? Tá bem? É, tá bem, do céu Muito bem Muito bem E aí, mano? Ó, galera, é o seguinte, já chegamos agora aqui no deserto, tá ligado? Mano, a gente tá bem distante da cidade mesmo. E pelo que tá indicando, mano, esse cara aqui vai meter o doido lá, tá vendo lá? Tem um monte de marca de pneu no meio dessas dunas aí, ó. E é a primeira vez que eu tô vendo umas dunas fora o jalapão. Caralho, mano. Então, vamos ver se o cara é o toque mesmo. Ah, gente, pra nós aqui não encontrem pela primeira vez na minha vida, estou vendo um camelo na minha frente, mano. Ah, mano, que massa, véi. Olha isso, véi. Eu nunca vi um camelo na minha frente, véi. Primeira vez. Olha esse bicho, que louco, mano. Muito massa, véi. Isso aqui não tem no Brasil. Isso aqui é só aqui mesmo. Caralho, louco, não, Bruno. Nunca vi um camelo, mano. Nunca vi um camelo. Você já viu? Não, primeira vez também. Cara. Eu tô até com medo de chegar perto. Só, eu tô com medo. Ó, tem até um falcão ali. O cara pega na mão ali, né, ó. O cara tá sentadão aqui de boaça. Peguei aí, Renata. Ó, Renata, é só chegar e montar em cima só, filho. Nossa, olha aqui no meu bonitão, mano. É tão, mano. O bicho é grande demais, pai. É. Esse bicho aqui, ele amazena água, mano, pra cá. Olha aí. E aí, bonitão? É, pai, ele armazena água. Mas, mano, ele anda dias e dias no deserto sem tomar nada. Ele amarzena ali, você é como que fala? Amazena tudo ali, ó. Aí vai tomando aos poucos, tá ligado? É muito louco, é. Caramba, que doideiro. Eu queria andar em um, mano. Quero muito. Eu vou pagar pra andar em um. Mano, não vai. Aí aqui é o lugar dos turistas, tá ligado? Tira a foto no bagulho, olha lá, ó. Ela vai fazer, acho, com uma passeata daquela ali, ó, de camelinho, ó. Chama, pai, ó. Você é louco, muito massa. Ó, ó, como fica, Bia. Ó, como que o sujeito fica, ó. Dá medo? Sim. Tá vendo isso? Você é louco, velho. Muito massa, velho. Aí, Thiagão, bora andar de camelo, moleque. Esse. Ai, meu Deus. Esse, velho. Mano, eu vou montar aqui no meu. Tá logo, moleque, que é louco. Nossa, mano, tô aqui em cima, Thiagão. Mano, é muito alto. Mano, como que esse bichão aguenta essa parada aqui? Eu não sei. Ó, eu acho que é mais legal você me filmar levantando e eu filmo o bagulho. Ah, demorou. Deu, né, se troca depois. Olha lá, vai começar a levantar desfileira. Olha lá, ó. Nossa, mano. Olha lá, vai, não, Bruno. Vai, Thiago. Uou. Uou. Segura, boy. Chama. Tama aqui em cima já, pai. Nossa, gente. Como que o bichão aguenta aqui, ó. Deve estar sofrendo comigo 100kg. Rapaz, mas nem acredito no catar andando de camelo. Que isso? Que isso, meu Deus do céu. Ó a play. E aí, Nobru? Fala, tromba. Chama, pai. Uou, surreal, mano. Massa, velho. Bora, meu Bruno. Aqui não é free fire, não, meu parceiro. Tá bom, já, né? Aí, ó, estamos andando já. Chama. Ai, meu Deus do céu. Vai um encostando no outro agora. Meu Deus do céu. Tem o xícara só aqui. Não, a China vai subir lá em cima. Olha. A gente consegue só ter o xícara. É o xícara, 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 é o xícara. Ele tem peso mesmo, ele aguenta paulado. Eu não vou cair dessa parada aqui. Segura. Eu já sei o que fiz o meu vídeo. Vamos, pai. Apostei em racha de carmelo. Vamos. Bora. Que isso, mulher, se controle. Ô, mulher. Ei, que isso, se controle. Vale. Não, mulher, você tá exagerando. Mano, vem, mulher. Você para, não pode. Aí, ó, viu, ó. Olha que pira, mano. Ó, voltamos, foi pra ser bem rapidinhozinho. Bem rápido mesmo. E agora o bagulho vai descer, mano. E agora, ó. Olha lá, o bagulho vai começar a descer, ó. Ele tá trocando. Vai começar a descer, ó. Vai descer. O bagulho vai descer com tudo, vai descer com tudo, pai. Você vai querer ir sozinho? Vou, mas eu vou em outro, mais bonitão. Muito bom, velho. Obrigado, muito bom. Eu também. Ei, ei, ei. Ô, devagar aí, patrão. Vai devagar aí. Cai, cai. Cai, no, bro, pro vídeo. Cai, no, bro. Cai pro vídeo, se joga. Se joga, pai. Pô, não sabe fazer vídeo, hein, pai. Descemos. Oxa. Descemos. Vamos, vamos pegar o sol. Mano, foi meus primeiros 100 metros de camelo. Eu quero saber o que você achou desse passeio. Cara, eu acho que 100 metros é o suficiente pra você passar de camelo. Cuidado. Só andar 100 metros. Ó, galera, agora a gente parou aqui o camelo pra fazer a sessão de fotos, né? Que é igual... Inclusive, eu tirei a thumb do vídeo aqui. Nesse blog de morro. Ó, no final do blog de morro, foi o Thiago também aqui, tá ligado? Não só eu, o João, o Caetano tirou, o Thiago. E olha só o tamanho do camelo, pra vocês terem noção, mano. O João, ele tem... Ô, João, quantos metros você tem? Ele tem 1,70. E o camelo é bem maior que ele, mano. E olha o jeito que ele é, mano. Cor 1 da minha, tá vendo aqui, ó? Tem um bagunzão. Isso que tem um pano nele. Olha isso, mano. Muito gigante. Pra você ter noção, eu tenho 1,86m, tá ligado? Eu tenho 1,86m. Olha isso aqui, mano. Eu sou enorme. Mano, pra mim ele parece aquele bagulho do Star Wars, tá ligado? Só assim, levantando a mão. É gigante, mano. É tipo... É um camelo, né, pai? É tipo um cavalão, tá ligado? Ele é bem dócil, ó. Nunca relei no camelo, mano. É a primeira vez, velho. Olha aqui, ó. Coisa linda, mano. Olha a pata de camelo aqui com os caras zoos, ó. Olha que massa. Chama. Olha isso, mano. Ó. Agora ele vai dar uma sentada, ó. Olha como ele senta, ó. Olha que louco, ó. Ó, sentou. Mano, muito massa, velho. E é isso, mano. Acho que o vlog vai encerrar aqui no desertão, hein? Lembrando que a gente ainda tá no Catar, tá ligado? Porque a gente sai de toda aquela cidade de zona gigante e do nada vem pra esse deserto. Olha as dunas lá, ó. Tá vendo, ó? Olha isso. Olha as dunas, gente. E esse é o desertão do Catar, moleque. É uma areia diferente, mano, da praia. Olha isso, ó. É uma areia meio grossa, pá. Ó. Não é igual de praia, não. É diferente de praia, não sei. Não sei, não sei, não sei distinguir, não. Mas, ó. Chama, pai. Estive no Catar. Aqui é a prova. Areia. Areia. Chama. Aí, ó. Depois dos camelinhos, agora a gente tá dando um rolê no deserto, moleque de carro. Mano do céu, que mágico, velho. Vamos embora. É confortável até, velho. É bom, vamos embora. E eu acho que esse cara vai mandar umas vanobras, hein, Diego? Não sei não, hein? Ele tá meio doido. Mano, acho que ele vai estar no meio do deserto mesmo. Mano, será que ele vai descer essa descida aqui? Desceu de lado, mano. Nossa, miado. Fudeu, Thiago. Fudeu, Thiago. Mano, não pode ser, mano. Nossa, miado. Olha isso, Dinho. Olha isso. Olha. Que massa, velho. Muito massa, velho. Mano, olha o que ele desceu ali de carro, velho. Muito massa, velho. Babuíço. Só quando vê no Instagram aqueles caras lá. Renato Garcia, tô comendo. Caralho, velho. Vamos lá. Você tá aberto aqui? Olha isso, mano. Olha isso. Vamos descer pra descer isso aqui, mano. Olha isso, velho. Nossa, eu vou segurar aqui, me segura. Olha isso, mano. Nossa, mano. Olha a descidona aqui. Olha isso. Olha que massa, velho. Caralho, velho. Só aqui mesmo. Mano, é de voaça, velho. Mas olha isso aqui. É o cara que desce isso aqui, velho. Nossa, nós com aqueles UTV aqui, hein, diabo. Nossa, imagina um quadriciclo igual aos nossos 450. Isso é louco. Gente, agora o Jair vai subir lá, ó. É ali, ó. Justamente ali, ó. Nossa, ele acelerou, mano. Não, puxa, ele acelerou. Ele acelerou, agora vai. Meu Deus, é agora. Ele acelerou o bagulho. Segura, mano. Segura. Badeu da poça, mano. Isso. Ele foi o mais alto. Ele foi o mais alto. Caraca. Ui, ui, tá de lado. Ui, ui. Nossa, não deixa eu ir a mais nada. Fudeu. É, mano. Aê, mano. Caralho, a gente vai subir lá, mano. Você é louco, velho. Caralho, mano. E o cara só fica aqui, ó. Fala tipo drift. Vambora, vambora. Ó, gente, pra finalizar, vou sentar aqui. Aí, uai. Aqui? Vira. Aí, eu seguro aqui. Ô, você vai se machucar aí. Relaxa, pai. Não, não, eu não vou deixar, não. Vai lá. Vai, pode ir. Ah, sentadinho. Só bora. Vamos lá, bro. Ó o caralho. Cara, ele ali vai ter tomado um rola da peste, menino. Como você se machucou? Hã? Vamos lá, pai. Bye, bye. Uau, segura. Segura. Chama, pai. Ô, o bagulho é rápido, hein? Nossa. Ih, bagulho doido, velho. E os caras são muito animados, velho. Muito massa. Os caras aqui do Catar, os árabes aqui. Ó, o Edinho. Ó, o Edinho vai tentar de pé agora. Bora, Edinho. Vai, Edinho. Vambora, vambora, pai. Vai, Edinho. Foi. Vai. De pé. Ó, ó. Nossa, que ruim. Ó, cara. Tudo bem? Ô, Thiagão. Representa agora de pé, pai. Bora, atrás daqui, Edinho. Chegou na questão da real. Ó, o Thiagão tá se preparando. Thiagão, Thiagão. Foi. Ele tá sem o pé, velho. Ah, mano. Ó, galera, já tá escurecendo. Ó, já tá escurecendo. Os bonecos ainda tá brincando aqui, ó. Aí, foi. Nossa. Passamos, passamos. Foi. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Que olha esse cara, viado. Que vira areia. Os cara tá postando dinheiro pra ver quem desce mais rápido, mano. Tá muita zoeira. E é o seguinte, galera. Agora sim eu posso encerrar meu vlog de uma hora. Com essa bela visão do Qatar no deserto, nesse lugar maravilhoso. Mano, muito massa. Já anoitecendo no deserto. O pôr do sol já desceu. E é isso, galera. Minha primeira viagem internacional pra esse hemisférico norte, sul, leste, sei lá. Aqui pro lado da Ásia, tá ligado? Do lado da Arábia. Essas paradas. E é isso, mano. Curti demais. A galera é muito gente boa. Tratando super bem. Vim com super medo pro que tava espalhando na internet. E me deparei com outras experiências. Então é isso, mano. Deixa muito like. E relaxem que os vlogs aqui no Qatar vai continuar, tá bom? É, eu vou no bagulho aí na Rua do Ouro. Eu vou comprar refrigerante. Pra beber os refrigerantes diferentes aqui do Qatar. Pra vocês verem. Mano, eu vou fazer muito vídeo da hora. E aguarde. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E o ruim. Hoje eu tô de poxa e nóis tá diferente. O ano prosperou. Pra quem desacreditou. Hoje tá sendo obrigada a engolir a gente. De serpente a bilionário. Pra quem tirou de otário. Cê tem que entender que nóis é foda pra caralho. Dias e noite sem dormir. Você me julga. É isso aí. Falar é fácil. Mas nunca sofreu. Porque eu sofri. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto